E aí, gente, bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais gameplay comentado. E, manos, esse aqui é o último mapa da DLC. Eu tô gravando todos os mapas aqui pra vocês verem como é que eles são. Esse aqui foi, de todos os mapas, foi o que eu menos gostei. Mas, assim, ele não deixa de ser bom. Então, cara, eu achei que essa DLC foi muito boa em questão de mapas, né? Em questão de conteúdo, nem tanto, né? Podia ter sido melhor, porque, assim, convenhamos. Você joga um mapa desse aqui três vezes na vida e depois não acha sala mais. Então, fazer o quê, né? Esse cara tá campeando aqui tem um tempão, velho. Ah, larga de ser bostinha. Ai, fodeu. Fudeu não, fudeu não. E aí, tiozão? Cara, esse mapa aqui, ele é grande, assim, mais ou menos, né? Acho que aquele... Deixa eu ver, não sei. Acho que ele é mais ou menos o mesmo tamanho daquele do Stalingrado. Mais ou menos, bem mais ou menos nesses. Mas, em geral, todos os mapas dessa DLC, eles são menores, cara, do que o normal. Normalmente vem uns mapas mais grandão, assim, né? Mas, fazer o quê? Caras, novamente, né? Falando sobre a DLC, eu não acho que compensa vocês comprarem. Porque, simplesmente, não acha sala. Esse é o terceiro vídeo que eu tô gravando. Eu tentei achar muitas e muitas vezes. Não existe mais sala BR. Eu não tava conseguindo achar nem esse mapa aqui, velho. Eu tive que ficar uma meia hora procurando sala, procurando sala, procurando sala. Até cair nesse mapa aqui. Então, assim, não compensa. Não gasta seu dinheiro com isso. Isso me dá só mais dúvidas relacionadas à DLC do BO4. Porque, cara, vai ser desse jeito aqui, mano. Infelizmente, com um jogo custando 400 reais, você acha que brasileiro vai pagar DLC, né, mano? Então, assim... Eu tô quase que decidido, velho. Que eu não vou comprar DLC. Acho que pra eu comprar essa Season Pass, só se os caras fizessem aquele esquema que eu falei de dar as armas. Tipo assim, você tem a Season Pass, você já ganha todas as armas no lançamento. Aí eu compraria. Mesmo achando que não vale a pena. Porque, assim, pra mim fazer vídeo, seria muito bom eu ter acesso a todas as armas, entendeu? Muito, muito bom mesmo. Só que, infelizmente, eu acho que eles não vão fazer isso, mano. Porque eu não tô vendo nenhuma mudança por parte deles. Então, assim, fica difícil saber o que vai acontecer. Eu gostaria muito de ver uma mudança nesse sentido. Mas, infelizmente, eu acho que não vai acontecer. Então, assim, vamos seguir lá no boicote. Ninguém compra pré-venda. Ninguém joga dinheiro na cara desse povo. Porque, mano, eles têm que aprender, cara. Não tem condição de continuar assim. Então, galeras, infelizmente, essa DLC aqui já foi. Vou excluir ela agora, depois desse vídeo. Que eu só tava gravando esse vídeo pra poder excluir a DLC. Nossa, eu não tô acreditando que esse cara tá jogando assim, véi. Meu Deus, que lixo. Nossa senhora. Conta aí pra mim o que vocês acharam desse mapa. Vocês acharam daorinha? Conta pra mim se você acha que vale a pena pagar a DLC. O que você acha? Qual que é a sua opinião? Vamos ter uma discussão amigável aqui sobre isso. Que eu gostaria muito de saber. Nossa, esse cara joga, hein? Meu Deus. Vai, tiozão, vai. Quero M2, não. Quero dar uma bazucada nesse mapa. O quê? O quê? Não é possível. Vou arravar meu kill não, teammate. Porra, cara, folgado, mano. Meu Deus. Cara, eu gosto tanto dessa classe de arma aleatória. Nossa, eu acho ela muito boa, mano. Eu vou fazer uma série. Tentando ver dois com ela, né? Vai ter a série que eu só fico... Ou será que eu faço na mesma? Não sei. Não, porque assim, a gente vai ter aquela série lá, né? Das armas aleatórias. Inclusive, vocês que escolheram o nome. Pode ser, né? Pode ser. Talvez eu faça na mesma série. Porque não vai fazer sentido fazer duas séries diferentes. Então, assim... Na mesma série vai ter alguns episódios que eu vou tentar ver dois e outros não. Vai depender do esquema. Do dia que tiver, da sala que tiver. Nossa, o cara evaporou na minha frente, mano. Meu Deus. Gente, é isso aí. Já vai terminar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só pra mostrar os mapas mesmo. Nossa, esse cara é muito lixo, velho. Meu Deus. É isso aí, mano. Comenta aí pra mim o que vocês acharam. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau, 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 tchau.